Paola Sousa Revisor 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 Revisoruto Acho que está a funcionar. Boa tarde. Eu antes de mais gostaria de agradecer o honroso convite para cá estar. É uma grande responsabilidade implícita na palavra TED. Quanto mais TEDx boavista como é, óbvio. E aproveitando algumas das palavras da querida Paula Sousa, de 8 de manhã, uma também criativa, certamente com muito mais experiência do que eu, porque a minha experiência neste tipo de apresentações é quase inexistente, daí eu estar a tremer por tudo quanto é lado. O processo criativo dos criativos é algo que se transforma em intuitivo, fazendo repetições do Ivo. No sentido em que é tão frequente e tão diário que acaba por ser algo que já não é mais racional. E o exercício retrospectivo de pensar quais foram os métodos que eu utilizei para chegar até ali, quais são as minhas características perante este processo de design, é um exercício relativamente difícil, porque não é pensado no dia a dia. Chegando à conclusão de que se torna quase que enigmático e um grande desafio, mas no fundo é isso que acaba por puxar para a surpresa e para a expectativa. Eu diria então que, geralmente, pelo menos na minha própria experiência, que não é muita, como já disse, os temas são lançados tanto a nível académico, até há uns anos atrás, depois passaram para nível profissional e muitas vezes por mera autossatisfação ou autoimpostos. E a primeira coisa que me ocorre é fazer a referência a uma frase que me foi dita por um artista plástico inglês em 2011, que calhou de ser o meu orientador de doutoramento na College Smith's College, que é uma jornada que não sabemos qual será o destino final. Portanto, a journey, you don't know where the final destination is. Que é verdadeiramente o que é. Ora, a partir do momento em que surge ou que me é imposto este tema de projeto, e eu faço-me acompanhar obrigatoriamente pelos meus três melhores amigos, sendo estes um gravador de voz, um pequenino caderno de preferência Moleskine, propaganda grátis, não custa, e uma pequenina caneta. Porquê? Porque o meu nível mental e a fertilidade mental da minha cabeça funciona muito mais durante a noite do que durante o dia, e por isso as noites costumam ser relativamente conturbadas. Daí eu não poder dar ao luxo de perder alguma eventual ideia brilhante, ou mais ou menos brilhante, que possa surgir durante a noite, porque na manhã seguinte já não me recordo, daí dormir com um gravador de voz ligado e um bloquinho e uma caneta para quando acordar. Caso isto não funcione, o segundo método geralmente eficiente é o FALA. Coitadas das pessoas que me ouvem dizer isto. Eu pego no telefone, como já se calhar saberão, eu não vivo em Portugal, vivo em Londres, e pego no telefone, ligo à mãe ou à tia e digo só FALA. As questões iniciais são, mas falo o quê? Do periquito, da casa, do que comi, do que quer que seja. FALA. FALA porquê? Porque o trabalho mental acaba por acelerar e surge muitas vezes uma ideia e faz-se luz. No entanto, neste momento, começa o dilema, a comissão criativa. Aquilo que em inglês se faz referência como design ou creative itching. Quase que numa metáfora dizendo que o borbulhar e o fervilhar de ideias é tão grande, tão grande, que somatizando é como se uma comissão, que o quanto mais coçasse, mais comissão tenho. Fazendo com que este seja o meu autorretrato. Portanto, esta sou eu, no modo criativo. A melga que me pica a mim mesma e que tanta comissão me dá e a melga para aqueles que me acompanham. Porque, pelos vistos, eu não tinha noção antes de fazer este exercício inverso. Mas eu parece que sou uma melga que não me calo a dizer que tenho tanto trabalho, tanto trabalho e que faço parecer aos outros que tenho mais trabalho com os outros, o que se calhar não acontece. E depois que, ao mesmo tempo, gosto de partilhar as ideias que surgem. Ora, independentemente disto acontecer, são permanentes as interrogações e as exclamações. Principalmente em conversa para comigo mesma. Não chega. Será que já estou satisfeita? Não. Vamos a uma nova tentativa? Talvez mais uma ou duas. Hum, talvez. Ok. Acho que cheguei à ideia final. Não. Mas se... Ou seja, eu sou a minha pior cliente e os outros dão-se satisfeitos facilmente. Eu não acho que me dê. O dilema pertence à essência do processo criativo. Começamos, então, a partir do momento em que está, em que existe ou está estabelecido um foco de interesse, um processo de convergência. Convergência porquê? Porque, geralmente, eu gosto, nos meus trabalhos, coletar ou recolher interesse, sejam interesses, práticas, teorias mais ou menos pragmáticas, de forma a arrecadar conhecimentos que não me pertençam, que eu não tenha na minha forma académica, trazendo-me algo de novo para os projetos. Neste processo de convergência, para o meu foco de interesse, são colocados os métodos de substituição, justaposição, tradução, ideação, entre outros, de forma a chegarem até um paradigma. Paradigma este que poderá estar criado, previamente criado, recriado ou poderá ser algo de novo. Na criação ou na reformulação de um paradigma já existente, aquilo que mais persiste. É uma total divergência de interesses, dando aqui um twist. Estão os meus pontos de vista. Gatilhos de inspiração. Aquilo que nós, em inglês, costumamos chamar de Inspirational ou Design Triggers. Pequenos pontos de inspiração que surgem de forma intuitiva, como praticamente todo este processo, sejam estes emocionais, visuais, teóricos, introspectivos, autobiográficos, religiosos, filosóficos, éticos, morais, entre muitos outros, que na altura da apresentação não me vieram à cabeça e que seria maçudo estar a falar de todos deles. Um exemplo será o Dirty Ticious Project. Ora, este projeto académico de 2007, começou por se chamar The Personal Project e rapidamente mudou do projeto pessoal para o projeto dos lenços sujos. Acompanham-me sempre. Porquê? Quando me impuseram um projeto cujo tema era pessoal, eu achei que seria uma boa oportunidade de explorar e de sondar os meus mais próximos de forma a perceber o que melhor me caracteriza. Chegando à conclusão que, pelos vistos, o que mais me caracteriza no meio da família é o facto de eu andar sempre com um lenço na manga, dada a minha rinite crónica, e muitas vezes deixar assim um rastro de lenços sujos atrás de mim, quase como se fosse para me guiarem. O que é que eu tentei com este projeto? Que se transformou ou materializou numa instalação de joalharia, fotografia e vídeo. Eu tentei tornar o ato repulsivo e repugnante, como é encarado pela maior parte das pessoas hoje em dia, de açoar o nariz, que no fundo é uma necessidade fisiológica, em algo metaforicamente poético, dizendo que o bailado do lenço e o bailado do corpo se complementam, e que no fundo, no meu caso, como calculo que no caso de muitas outras pessoas, talvez até presentes nesta sala, o lenço-me seja essencial e eu seja como cliente da Kleenex, provavelmente essencial. E este era o vídeo que acompanhava a instalação. No projeto Memento Mori, cujo nome instituído era homónimo, lembremos-nos que não somos eternos, porque efetivamente ninguém o é, o gatilho de inspiração, dada a imensa informação que há pouco falavam, tão difícil de digerir hoje em dia, dada a tamanha quantidade. Foi uma viagem de autocarro entre casa e a faculdade, e num olhar instintivo para um prédio relativamente moderno existia um pequenino detalhe gótico. E eu imediatamente tomei aquele detalhe gótico como um sinal, e pensei, por que não reciclar e refrescar as ideias do gótico, que me foram tão dadas e tão passadas na escola secundária, enquanto cá estava em Portugal. Portanto, peguei na arquitetura gótica, pegando então no gatilho inspiracional religioso e arquitetónico, no sentido em que, como bem me recordo, a arquitetura gótica tinha muito a ver com o religioso, em que prevalecia sempre a lembrança da vida e a morte. Aqui temos um pequeno detalhe, em que eu mostro nitidamente a inspiração estética gótica, e no centro está um pequenino balão de vidro, que tem água dentro, que lhe foi injetada, e que, de minuto a minuto, faz com que caia uma pinga, havendo uma junção metafórica entre aquilo que eu diria ser o espiritual e o físico, porque esta pinga passa do espiritual para o toque no nosso próprio corpo, com a permissão da pessoa que usa a peça. Caminhando em direção a gatilhos filosóficos e pessoais, passamos a um projeto feito por auto-satisfação, chamado Cinco Dedos Uma Mão. Porquê? Primeiro porque desde pequenina que sempre tive uma grande paixão por mãos, talvez por estar implícita na minha cabeça aquilo que eu mais tarde vim a ler, em teorias filosóficas, tanto de Francis Bacon em 1620, como depois de Heidegger e Michel Serre mais recentemente, a mão como um veículo emocional que materializa tudo aquilo que a mente e que o coração sentem e pensam. Daí eu ter tornado, ou ter tentado fazer uma peça que fosse para mim como que um talismã em que prevalece a mão na forma de dar e receber. A joalharia medicamente prescrita, o meu projeto mais recente, tanto a nível de mestrado como de doutoramento. Mais uma vez, o gatilho inspiracional e este processo foi dentro de quatro paredes, mais especificamente da minha própria casa. Isto talvez signifique que eu goste de ficar na minha zona de conforto. Não será bem assim, mas... Pegando na inspiração pessoal e profissional dos meus pais. Desde pequenina, que no meu ambiente familiar eu lidava ou ouvia relatos médicos, via materiais médicos, quando não me levavam para a ordem da trindade para eu eventualmente esperar à beira do bloco cirúrgico ou até que eles saíssem. Então, há mais ou menos três, quatro anos atrás, eu comecei a questionar-me até que ponto é que eu não poderia ou poderia ligar um pragmatismo científico da profissão dos meus pais à minha área académica. Joalharia que aparentemente não têm nada a ver, porque muitas vezes o pragmatismo científico tenta anular ou negar a parte conceptual e artística. E, neste sentido, o que é que eu tentei fazer? Com Joalharia medicamente prescrita, aqui está uma placa de fixação óssea que perfura a pele, o que eu tento fazer é propor ao doente que embeleze o seu corpo no processo de recuperação e de tratamento, no sentido em que o valor estético que está implícito ou materializado no corpo estranho que lhe é imposto ou prescrito medicamente, faça com que haja um atenuar de todo esse processo de recuperação mental e física. No primeiro vídeo, tínhamos uma esquelética de ventadura em ouro e diamantes e aqui temos uma réplica de uma prótese da Anca em filigrana. Praticamente todas estas peças são peças que serão, eventualmente, ou está em plano, nos próximos anos serem testadas, portanto todas elas visam serem efetivamente usadas a nível médico. Com esta imagem, eu mostro mais uma das minhas recentes peças, numa aparição na Moda Lisboa em setembro deste ano, mas o que é que eu quero dizer com isto? Prezando eu, tentando eu mostrar e fazer algo que seja relativamente diferente dentro das minhas capacidades e daquilo que já existe feito, eu assumo um risco. Assumo um risco e assumo a responsabilidade de muitas vezes ser o ponto de convergência de muitas atenções e de muitos olhos e de muitas críticas, fazendo aqui quase que uma ligação inversa à teoria panóptica de Bentham e Michel Foucault, principalmente no sentido da hipervigilância, o que faz com que automaticamente a pressão e a adrenalina aumente e haja aqui outra vez o borbulhar e o fervor de ideias e de sentimentos e de emoções à flor da pele, como houve inicialmente no começo do projeto criativo. Havendo, ou melhor, passando estas apresentações, há uma grande quebra da adrenalina, resultando numa baixa de sistema imunitário, ou seja, dois dias antes da apresentação, eu já sei que no dia seguinte da apresentação vou ficar dois dias de cama constipada e com febre, portanto já é algo completamente previsível. Portanto, isto resulta em frustração. Frustração porquê? Primeiro, eu tenho uma enorme vontade de descansar, mas eu já não sei como é que é descansar, porque gosto tanto daquilo que faço, que como está no ponto seguinte, eu opto permanentemente à procura de novos desafios, porque acabo sempre por me alimentar a toda aquela adrenalina. E quanto mais cansada, digo que estou mais feliz, estou, porque quanto mais trabalho tenho, mais contente fico. Quanto a métodos para manter a minha mente sã dentro dos possíveis, porque também não a quero muito, muito sã. Chego a Portugal e a primeira coisa que faço é dirigir-me à beira-mar, de preferência à praia de Vila do Conde, onde fui criada durante toda a minha infância. Respirar, amarzia, acho que comungo da mesma paixão do orador antes de mim e ver, observar um mar infinito que, infelizmente, não tenho em Londres. Tenho um times sujo e malcheiroso. Depois, o facto de ter uma família incrível, sempre pronta a fazer-me rir, sempre, e que me apoia incondicionalmente. Ter uns pais prontos para a brincadeira e que estão, que se não fossem eles eu não poderia estar aqui em cima, porque não teria tido qualquer percurso que tive até agora. Ou então, normalmente isto chega, caso não chegue e bernar durante 16 horas seguidas, que foi o caso do que aconteceu depois da moda Lisboa e depois de uma exposição, etc. Já se torna normal. Como eu acho, e como acho que toda a gente aqui tem defendido do vamos todos ser felizes e quem corre por gosto não cansa e definitivamente quanto mais corro menos me canso, acho que cada um deve aproveitar o dia ao máximo, porque o dia de amanhã não é uma certeza. Obrigada. 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 Obrigada.